Olá, meus amores de raiva do vídeo para o nosso canal, beijou, beijou Me dá um beijinho, vem cá Dá beijinho, ó Mas não viu? O meu braço é bom, não é divertido, passou a noite, passou a madrugada com frio Fez um fogueirão, deitou lá Eu falei, eu joguei praga nele, eu falei, então agora você passa muito frio Eu não passei frio, eu não, o danado entrou no carro e largou lá de fora Ainda veio de coberta Ele e o Tim, mas eu não fiz para o malau, que eu acordei E o João Lucas deitou lá, arredondando a fogueira, e depois eu fui para o carro Estava lá assim, ó, sentado E eu rindo dele, dormindo, sentado dentro do carro, no banco motorista Foi gostoso, viu? Foi ótimo Eu gostei que o Uber achou o trem melhor do mundo Pai, tem que ter um cachê aí, né? Bom dia! Nem tá aparecendo que é o carro de pouco mais Mãe, olha pra trás, não tá aparecendo que é o carro dele Bom dia! Bom dia, filhão Vem com vocês? Nossa, fechado forte, hein? As crianças comendo pãozinho Pede pro vovô, abre que a mãe não deu pão Estamos aqui no sítio Crianças comendo pãozinho Tem muitas novidades pra mostrar pra vocês Né? Gente, hoje... Bom dia, gente! Bom dia! Como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo bem, lá vai que seja Deus Gente... É... Eu já falei bom dia três vezes pra vocês, né? Com uma fotinha Depois os meninos falaram bom dia Agora falando de novo Mas, gente, hoje tá instalando aqui os pisos aqui da frente Tem tanta coisa boa pra mostrar pra vocês Que vocês nem sonham Vocês nem imaginam Muita coisa linda que tá acontecendo aqui Eu tô impressionada Tô feliz demais, gente Tá lindo demais ver essa casa assim, sabe? Nossa, é um sonho Um sonho, um sonho só Enfim E é isso Tô muito feliz Tô maravilhoso Tô maravilhoso Olha isso, gente Tá começando a colocar os nossos pisos Aqui na frente da casa Esse é o Tijilso Ele que vai colocar os pisos aqui em casa E também já colocou os alisar, ó As nossas portas e janelas Lá dentro, gente Tá a coisa mais linda do mundo Vocês não tem noção Mas olha que lindo que tá ficando Exportado do mundo De nossa casa Tá Vem inteiro ali Vem inteiro É pro ponto de exportado inteiro Tchau 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 Tchau